Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia, aula do sétimo ano. Nós estamos na aula de número 14. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para vocês irem anotando ao longo da nossa aula para que vocês possam fazer as atividades. Vamos começar? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre diversidade, a diversidade étnica, religiosa e cultural que a gente tem aqui dentro do Brasil. Qual é o nosso objetivo? É distinguir as diversidades, tanto a étnica quanto a religiosa e a cultural, que estão presentes no Brasil devido ao nosso processo de colonização. O que é a etnia, para a gente começar? Etnia significa povo. Então, sempre quando vocês ouvirem essa palavra etnia, ela significa povo, né? É um grupo de pessoas que apresenta variados elementos em comum, que pode ser a sua cultura, a sua língua, a sua história, os seus valores e até algumas semelhanças físicas, tá? Então, sempre que a gente ouvir etnia, ela se atribui, né? A um povo que tem algumas dessas características, alguma coisa em comum entre eles. O Brasil é um país com grande diversidade étnica, ou seja, é um país extremamente miscigenado. Por quê? Porque várias etnias se misturaram e deram origem ao que nós temos hoje, que é o povo brasileiro. Isso é resultado de pelo menos 500 anos de história. O brasileiro é o quê? Uma mistura basicamente, de três grupos. Os indígenas, né? Que eram os favos nativos que já habitavam aqui o nosso país. Os brancos, sobretudo os portugueses, que foram os nossos colonizadores, os que chegaram aqui, né? E encontraram os índios, encontraram essa vasta extensão territorial que nós temos. E os negros, os escravos que foram trazidos à força aqui para o nosso país, para a questão de trabalho, né? Então, a gente é basicamente uma mistura desses três grupos aqui. A partir dessa mistura, que é essa miscigenação, né? Daquelas etnias ali, daqueles povos, a gente formou um povo composto por pessoas brancas, pessoas negras, por indígenas, por pardos, mulatos, caboclos, cafusos, que são essa mistura dessas três etnias básicas, formou toda essa essa miscigenação, né? Essa mistura que é o povo brasileiro hoje. O povo brasileiro, né? Agora, uma curiosidade para vocês. O passaporte brasileiro, nosso passaporte que a gente usa para viagem, ele vale muito. Por quê? Justamente porque a gente é essa mistura. A gente pode se passar por qualquer região do mundo. Então, quando o dia que vocês forem viajar, cuidem do passaporte de vocês. Não deixem ele em qualquer lugar. guardem o passaporte que o passaporte brasileiro vale ouro. Nos estados brasileiros, não há homogeneidade étnica, né? E sim a predominância de vários grupos. Então, a gente vê distribuído pelos estados brasileiros alguns, né? Grupos ali. A distribuição dos principais grupos étnicos, né? Pelo território nacional é uma consequência do povoamento das regiões do país. Então, conforme o país foi sendo povoado, a gente vê uma predominância, né? De alguns grupos, né? Em cada pedaço aqui do nosso território. Os brancos, né? Lembram que são os indígenas, os brancos e os negros. Os três principais grupos, né? Que a gente encontra. Então, os brancos. Em sua maioria são os descendentes dos imigrantes europeus, tá? Que vieram com o Brasil, né? Como os portugueses ali do século XVI. E mais tarde, ali por volta do século XIX, vieram uma grande leva de alguns outros europeus, que foram os italianos, os alemães, eslavos, espanhóis, holandeses, entre outras nacionalidades que, né? Vocês já conhecem. A maior concentração dessa população, né? Ela tá na região sul e sudeste, porque foi principalmente pra onde essa população veio. Vocês lembram ali que no processo, né? De formação do nosso território, no processo ali de formação do Brasil, a gente teve, né? Essas levas de imigrantes e os europeus, eles, sobretudo, foram pras regiões sudeste e vieram aqui pra nossa região sul. Os negros ou os afrodescendentes, né? Tem sua origem a partir dos escravos que vieram pro Brasil entre os séculos XVI e XIX e se encontram em maior número na região nordeste e sudeste. Por quê? Porque foram pra onde, né? Esses escravos foram levados à força pra trabalhar, né? Todos os ciclos econômicos que a gente teve ali, da cana-de-açúcar, né? Do ouro, do café. Então, por isso que eles se encontram principalmente nessas regiões ali. Os índios, né? Era a etnia que habitava o país aqui, o Brasil, antes da chegada dos nossos colonizadores. Eles se concentram de maneira quase absoluta na região norte e na região centro-oeste e são dispersos, né? Por as outras regiões. Então, onde nós encontramos mais indígenas hoje são nessas duas regiões, norte e centro-oeste. Lembrando que a época, quando os colonizadores ali, os portugueses chegaram, os índios estavam espalhados pelo território, não eram a população residente aqui do Brasil. Aqui a gente tem uma pesquisa nacional, a PNAD, pesquisa nacional por amostra de domicílio. Ela é feita pelo IBGE aqui e mostra como a população, a população residente por cor ou raça, como a pessoa se identifica. Então, é uma pesquisa em que os agentes, eles vão nas casas e perguntam com qual raça, cor, né? A pessoa, ela se identifica e ela responde. Então, a maioria do Brasil ainda se identifica como sendo branco. Depois nós temos os negros, os pretos, né? Não é errado falar, tá? Negro, preto é como a pessoa, ela quer ser chamada, né? E os pardos aqui também. Então, os pardos ainda são uma maioria em relação aos brancos, ó. Nós temos uma população parda muito maior do que a população branca. Muito não, né? Mas um pouco maior ali. A população amarela, que é bem pouquinho, e os indígenas, que, né, antes eram a população absoluta, hoje em dia, é a menor. As crenças, né? Então, a gente falou um pouco sobre a etnia, né? A questão populacional ali, agora a gente vai falar sobre as crenças que essa população tem. Então, as crenças, elas têm a capacidade, né, de unir e influenciar a personalidade das pessoas. Mais de 80% da população brasileira tem alguma crença, ou seja, acredita em alguma coisa, tá? Tem algum tipo de fé. A Constituição Brasileira, ela garante a liberdade de crença e assegura o seu livre exercício. Então, você pode, né, ter a sua crença, a sua religião, né? Você pode acreditar no que você quiser e você pode exercer essa crença, praticar a sua fé de maneira livre. Isso está assegurado pela Constituição, né? Contanto que essa crença não envolva você ferir outra pessoa, nem nada do tipo, porque aí vai configurar um crime, né? Mas você exercer a sua fé e ir para a sua igreja, né, exaltar ali o seu deus, os seus deuses. Ou seja, no que você acreditar, isso não existe problema nenhum. Falar da religião, né, significa a pluralidade das diferentes crenças. Cada uma é portadora da sua própria história, tradição e identidade. Então, uma religião, ela sempre vem com uma história junto dela, né? Vem com uma história, ela vem com valores e tudo mais. Em função dessa miscigenação que a gente viu, daquela mistura de etnia, fruto dos vários processos, né, imigratórios e imigratórios dentro do nosso país, a gente encontra, né, um país com diversas religiões e uma tendência, né, de mobilidade entre elas. Ou seja, as pessoas, elas acabam, né, elas têm uma determinada religião, mas aquela religião não está atendendo o que ela acredita, Então, ela vai para uma outra buscar, né, com que a sua fé, ela seja atendida. Então, existe uma mobilidade entre as religiões. Há no Brasil seguidores da fé católica, evangélica, espírita, que praticam o candomblé, a ubanda, o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo, as tradições indígenas, entre outras. Então, essas são as principais, tá, dentro do país. A população brasileira, ela é principalmente cristã. Então, dentro do cristão ali, a gente tem os católicos, a gente tem os evangélicos, a gente tem os protestantes, então, os cristãos são aqueles que profetizam a fé, né, de Jesus Cristo. São os cristãos, então, principalmente cristãos. E a sua maioria é cristão católico daí, tá? Isso é herança da nossa colonização portuguesa, que era, né, o catolicismo era a religião oficial do Estado até que a gente teve a Constituição da República em 1891, que instituiu o Estado laico, que é o quê? Estado laico não é Estado sem religião, é a pessoa poder professar a sua fé, né, da maneira que ela quiser e não mistura, né, Estado e religião. Então, não é uma lei só, não é os dois andando juntos. Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar, né, a sua crença religiosa. Então, toda pessoa tem direito a essa liberdade, né, ela é livre para expressar, né, a sua consciência, a sua religião. Aqui, ó, também é um censo do IBGE, são dados do IBGE que mostram, né, as religiões sobre a população residente. Então, aqui a gente vai ter os principais são os católicos, né, os católicos apostólicos romanos, aqui em grande quantidade, depois a gente tem os evangélicos, ou seja, os cristãos, né, aqui nas suas vertentes. Aí a gente tem também algumas outras, ó, que aparecem, não são tão expressivas, mas existem. Depois vocês podem olhar, a gente tem um número bem certinho de pessoas. E aqui outras religiões cristãs, aqui também, então, são todas as religiões que estão presentes. A diversidade cultural também está ligada, né, a esses costumes de uma sociedade. A vestimenta, a culinária, as manifestações religiosas que a gente viu, as tradições, né, que são transmitidas de geração em geração, tudo isso faz parte da cultura. O Brasil apresenta diferenças climáticas, econômicas, sociais e culturais entre suas regiões. Então, o Brasil é diversificado em vários setores e fatores, né. Os principais disseminadores da cultura brasileira foram, né, os colonizadores europeus, a população indígena e os escravos. E, posteriormente, outros imigrantes que pra cá vieram. Então, lembrando, né, que tudo isso está ligado lá àqueles três principais grupos, né. Então, todos eles tinham, né, essas questões ali, né, de tradição que foi passado de geração em geração. Isso vem até hoje. O indivíduo pertence a determinado grupo, né, ele se identifica com os fatores que determinam a sua cultura. Então, a cultura é essa identificação. Na região norte, a gente tem muitos elementos da cultura indígena, né, e manifestações religiosas católicas. Na região nordeste, a gente tem elementos indígenas, africanos e portugueses, né, como o bumba-meu-boi, festas ali de manjá, a literatura de cordel, né, que é um elemento presente nessa cultura nordestina. Na região centro-oeste, as questões culturais, a gente tem uma mistura de elementos, né, indígenas paulistas, mineiros, gaúchos, até de outros países, ali, Bolívia e Paraguai. Nas manifestações do sudeste do Brasil, a gente tem questões religiosas, manifestações, festividades religiosas, folclore indígena, portuguesas, né, umas características portuguesas, africanas e dos migrantes europeus. Na região sul do Brasil, são as festas, principalmente, dos imigrantes europeus, né, que vieram aqui para a nossa região ali a partir do século XIX, início do século XX. Então, o Brasil é isso, gente, essa mistura, tá, de pessoas, de cultura, de religião, essa miscigenação mesmo. Não deixem de fazer as suas atividades e revisar, né, essa aula para que vocês possam fazer as atividades. E nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!